A pita o árbitro, bola roda, caiu na tabela, olha essa bola de graça dentro da área, o chute, vai pintar o primeiro pra fora Inacreditável, Lucas Silva recebeu um bolão, a bola tava na frente Não dá pra cometer um tipo de equívoco desse, vem o Grêmio Opa, vai o Grêmio de novo, o juizão falou que foi um salto, o Ferreirinha falou que beleza, tudo bem Mas eu tive a impressão forte que poderia ter sido o pênalti, que susto Bruno É o próprio Ferreirinha, né, até pra evitar o cartão amarelo pela simulação, né, ele se, digamos assim, autopune Opa, pressionado, perdeu a bola, Danilo Gomes vai tentar encobrir, mantou por cima, subiu demais de novo A Ponte Preta é uma equipe perigosa, gosta desse jogo aí, ó, recuperação do Kaique Descanteio cobrado, segunda trave de cabeça, passa e vai pra fora Boa chegada do Grêmio, a gente vai vendo de novo o levantamento do Campas A cabeça desce, tocou na frente, Campas vem pro cruzamento, mandou rasteira Elias, foi pra cima, é pênalti Penalidade máxima, uma jogada boa do Grêmio, sempre insistindo pelo lado esquerdo O Bernardo sofria, já comentava, mas agora o pênalti tá marcado pra cima do Elias Lucas Silva, foi pra bola, pé direito, bateu pra fora Lucas Silva, pé direito, foi com confiança, mas bateu pra fora O Kaique nem viu essa bola passando, que coisa Recomeçando a ponte, Thiago Oliveira Disputa no meio de campo E aí um choque Com o goleiro Kaique França O juizão já tá tendo trabalho, inclusive nesse início de partida Com o goleiro Kaique França